Olá, amigo do Planetário da Unipampa! Estamos aqui novamente no meu Planetário Virtual depois de uma folguinha para falar sobre o Blender. Lembrando que essa nossa série está indo ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h, no YouTube, que a gente compartilha também nas outras mídias sociais. Bem, hoje a gente vai falar sobre relatividade, a primeira relatividade de Einstein e Einstein. Ok? Então, vamos nessa! Quando se fala em relatividade em Albert Einstein, surge a clássica expressão Tudo é irrelativo. Mas será que Einstein disse isso mesmo? O que eu posso dizer é que no trabalho científico de Einstein não há nenhuma menção explícita ou implícita a essa frase. Ele até pode ter dito em algum contexto específico, mas a verdade é que a teoria de Einstein não aponta em nenhum momento para um relativismo absoluto. O que, de modo algum, tira o brilhantismo dessa teoria realmente intrigante. A relatividade restrita ou especial se baseia em dois postulados. Postulados são princípios assumidos como verdades, a partir das quais se infere ou se demonstra todos os outros fatos explicados pela teoria. Vamos dar uma olhada nesses dois postulados. O primeiro diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais iniciais. Aqui, já temos a primeira amostra de como a relatividade não nos diz que tudo é relativo. Pois, repare, uma das verdades assumidas pela teoria é de que as leis da física são absolutas, não dependendo de nenhum observador em particular. Bem, esse tal de referencial inercial é outra coisa, e já discuto isso com vocês. O segundo diz que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo não é relativa. Os desavisados podem não ter percebido o quão impactante é esse postulado, mas a gente vai nos aprofundar nele quando discutir os tais dos referenciais inerciais. O referencial inercial é basicamente um observador que não tem aceleração. Muitas pessoas confundem aceleração com velocidade, achando que um outro movimento está sendo sempre acelerado. Para deixar claro, a aceleração é a variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade aumenta ou diminui. Se a velocidade mantém o seu valor, ou seja, se ela for constante, temos aceleração. Por exemplo, imagine que Einstein está dentro de um vagão de um treino, que está em movimento, porém sem aceleração. Ou seja, o trem está com velocidade constante. Se Einstein joga uma bola para cima, ela vai fazer uma trajetória vertical, exatamente como seria se ele estivesse parado no solo. Por outro lado, se o trem está acelerando, nesse caso, aumentando a velocidade, quando Einstein jogar a bola para cima, ele vai fazer um movimento para trás, como se uma força invisível estivesse empurrando ela. Então, o que o primeiro postulado de Einstein nos diz é que as leis da física não podem ser analisadas a partir de referenciais não inerciais. Mas é o segundo postulado que tem um grande impacto e consequências de explodir a cabeça. Para entender o que ele tem de espetacular, vamos começar pensando em uma cena mais clássica, não relativística e fácil de entender. Imagine que um ladrão está fugindo em cima de um trem em movimento. Dois guardas, um parado sobre uma ponte e outro no mesmo trem que o assaltante, atiram com armas iguais, ou seja, as balas saem com a mesma velocidade. O que vemos de fora? Vamos ver a cena de novo, só que agora um pouco mais devagar. Fora o fato de que o guarda-ponte tem uma mira horrível, podemos ver, como referenciais parados observando a cena de fora, que a bala do guarda do trem é mais rápida do que a do guarda da ponte. Isso porque a velocidade do trem é adicionada à velocidade da bala. E se os guardas tivessem uma arma laser? Bem, laser é luz. E como diz o segundo postulado da relatividade restrita, a velocidade da luz é constante para qualquer referencial. Então, a velocidade dos dois lasers serão iguais, no valor de aproximadamente 300 mil kilômetros por segundo, independente da fonte estar em movimento ou não. Ah, isso é surpreendente? Interessante, mas não é isso ainda que torna a teoria tão impactante, pois o som se comporta da mesma maneira, tendo sua velocidade independente da velocidade da fonte. O som das armas de projéteis do exemplo anterior teriam a mesma velocidade, mesmo estando um dos guardas em cima do trem. A grande questão é que o som precisa de um meio para se propagar, e é esse meio que determina a sua velocidade. Se estivesse ventando, por exemplo, a velocidade do vento teria que ser levada em conta no cálculo da velocidade do som. A questão é que a velocidade do som não depende da velocidade da fonte, mas depende da velocidade do detector. Como o ladrão estava fugindo do som dos tiros no primeiro exemplo, a velocidade do som medido por ele seria menor. Só que a luz se propaga no vácuo, e isso, sem dúvida, na época, já era um grande impacto, pois com as ideias daquele tempo, dizer que a luz se propagava no vácuo era o mesmo que dizer que havia ondas do mar sem termar. Uma outra consequência da luz se propagar no vácuo é que, não tendo um meio como referência, a velocidade do detector também não importa. Nessa cena, por exemplo, o ladrão corre de um guarda, mas está indo em direção ao outro. A velocidade do laser medida pelo ladrão é igual nos dois casos, e a partir daí começam a aparecer as esquisitices da relatividade. Uma delas é a questão da simultaneidade. Simultâneo é uma palavra que não vai ter um sentido absoluto na relatividade. Vamos fazer um experimento mental. Existem variantes desse experimento. Se quiser saber mais, é só digitar simultaneidade e relatividade no Google, que vão aparecer muitas variações. Imagine mais uma vez um trem. Exatamente no centro do trem, colocamos um detector de luz. Vamos supor que fossem duas câmeras, uma apontada para o fim do trem e outra para o começo. Nas duas extremidades, são colocados explosivos programados para explodir ao mesmo tempo. Analisaremos a cena em dois referenciais, um dentro do trem e outro parado, fora do trem. Teremos primeiro no referencial do trem. Vamos ver novamente. Agora, repare que quando o observador está alinhado com o detector, as explosões ocorrem. Note também que as câmeras registram a chegada da luz no mesmo instante. E o que vê o observador que está fora? O primeiro postulado diz que não existe referencial preferencial. Não existe um que vê a verdade e outro uma ilusão. No entanto, as leis da física devem se aplicar aos dois observadores, de modo que existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. Primeiro, como diz o postulado de Einstein, a velocidade da luz tem que ser de 300 mil quilômetros por segundo. Segundo, as duas câmeras vão ter que ver a luz da explosão no mesmo instante. Terceiro, o observador vai ver o detector caminhando em direção à luz da explosão que ocorreu na frente do trem. Para que essas três condições sejam satisfeitas, as explosões não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, a simultaneidade vista dentro do trem não acontece para um observador fora do trem. Na relatividade, para que a velocidade da luz seja sempre constante, o tempo deve ser relativo. Isso é totalmente fora das nossas percepções do dia a dia. Da relatividade restrita é que surge também a mais famosa equação da física, o E igual a MC quadrado. É uma equação muito sucinta e incrivelmente densa de informações. Ela ressignifica a massa. Limita a velocidade máxima que um corpo pode chegar. Explica por que as estrelas brilham e ainda nos diz que é possível fazer uma bomba pequena o suficiente para ser transportada em um avião e destrutiva o suficiente para acabar com uma cidade inteira. De acordo com a relatividade, nada pode ultrapassar a velocidade da luz. E até hoje, não se observou nenhum tipo de violação a essa restrição. Repare nesse gráfico o trabalho de Bertoltz, de 1964. Esse gráfico nos mostra experimentalmente que esse limite de velocidade é real. E mais, mostra que quanto mais rápido está um corpo, um elétron no caso, mais energia deve ser empregada para aumentar a sua velocidade. E essa alimentação torna-se mais um desafio à tecnologia quando pensarmos em viagens espaciais. Mas mesmo sendo menos ambiciosos, o limite de velocidade também impõe uma dificuldade na comunicação interplanetária. Imagine, por exemplo, que existe uma civilização no sistema planetário da estrela próxima a Centauri, que fica a aproximadamente 4 anos-luz de distância. Isso significa que se mandarmos um sinal de rádio que viaja na mais alta velocidade possível que é a da luz, demoraria em torno de 4 anos para chegar lá. Se a gente fala oi hoje, supondo que eles recebam a mensagem, já entendam que o sinal é um oi, e não um, somos uma civilização apetitosa, venham nos engolir, a resposta só viria 8 anos depois. E isso considerando que próxima a Centauri é a estrela mais perto de nós. Com relação à viagem espacial, o limite de velocidade deve ser pensado conjuntamente com dois fenômenos que acontecem em altas velocidades, a dilatação do tempo e a contração do espaço. Vamos ver um fragmento do livro O Planeta dos Macapos, do francês Pierre Bollard. No começo do livro, há uma conversa entre um cientista que foi protagonista no desenvolvimento da tecnologia que permitiu as viagens interestelares, e um dos viajantes que, juntamente com um cientista, ia fazer uma viagem para o sistema de Betelgeuse. Essa estrela, Betelgeuse, faz parte da constelação de Órion, é bem brilhante, visível no céu próximo às três marinhas. O cientista começa dizendo. Meu caro Ulisse, dizia ele, é tão difícil alcançar Betelgeuse quanto uma estrela mais próxima, próxima do Centauro, por exemplo. É apenas um pouco mais demorado. Nesse ponto, achei melhor protestar e exibir conhecimentos astronômicos recentemente adquiridos. Apenas um pouco mais demorado? Ora, a estrela próxima do Centauro fica apenas quatro anos luz, ao passo que Betelgeuse... Fica 300, eu sei. Ainda assim, não levaremos mais de dois anos para chegar, ao passo que precisaríamos de um lapso de tempo ligeiramente inferior para chegar à zona da próxima do Centauro. Então, o que ele está dizendo é que para ir a Betelgeuse levaria quase o mesmo tempo que ir até próxima a Centauro, mesmo que uma esteja a 300 anos luz de distância, enquanto a outra esteja a 4. Outro viajante fica descrente, óbvio. No exemplo anterior, da comunicação por rádio, se mandássemos um oi para Betelgeuse, receberíamos a resposta somente 600 anos depois. E o tal do engenheiro espacial vem dizer que levaria quase o mesmo tempo? Que lógica maluca é essa? Ele segue explicando que a nave consegue atingir uma velocidade de C menos beta, com beta sendo um infinitesimal. Isso é somente um jeito pomposo de dizer que a nave atinge uma velocidade muito próxima à da luz. Quando essa velocidade é atingida, ele explica. No limite, o tempo quase não passará mais para nós, sem, aliás, que percebamos qualquer mudança. Alguns segundos para mim e você, umas batidinhas no nosso coração coincidirão com uma duração terrestre de vários anos. E no final, o viajante ratifica a veracidade das ideias do cientista, dizendo que... Como ele previra, a viagem durou cerca de dois anos do nosso tempo, enquanto, na Terra, passaram-se em torno de três séculos e meio. Então, qual a ideia por trás desse fragmento? Dos dois anos que ele cita, um seria usado para acelerar a nave até a velocidade máxima da nave. O outro ano seria usado para frear a nave. O restante da viagem seria realizado com um gasto infinito tempo. Por isso, ir para a próxima centauro levaria só um pouco menos de tempo, porque a maior parte seria igualmente gasta na aceleração e desaceleração da nave. Mas isso é no referencial de quem está dentro da nave. Esse é o fenômeno da dilatação do tempo. Para quem está em velocidades altas, o tempo passa mais devagar. Para quem está fora da nave, o tempo passa mais depressa, o que significa, para os protagonistas do livro, que todos que eles deixaram na Terra já teriam morrido quando chegassem em Betelgeuse. No final das contas, uma vez atingida a tecnologia para se chegar próximo à velocidade da luz, o gasto de tempo não seria um problema tão grande assim. O pior seria deixar para trás as pessoas na Terra, sabendo que as diferenças no passar do tempo faria com que provavelmente nunca mais pudesse vê-las novamente. Mas esse conflito ainda está muito distante. A velocidade mais alta até agora, atingida por um artefato construído pelo homem, chegou em 0,02%, mais ou menos, a velocidade da luz. Então, esse problema fica bem mais para frente. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e não esquece de deixar um incentivo para a gente com um like no nosso vídeo e se inscrevendo no canal. Fique em casa, fique conosco. Um grande abraço e até a próxima. E aí Amém.